Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do rabetão Passando o rive ou mandela, sei qual é a tua intenção Faz carinha de safada batendo popô no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, eu caí em qualquer papo Então deslizar, deslizar, vem jogando esse botão Prepara, pode par, vai ser só colocado Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, eu caí em qualquer papo Então deslizar, deslizar, vem jogando esse botão Prepara, pode par, vai ser só colocado Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do rabetão Passando o rive ou mandela, sei qual é a tua intenção Faz carinha de safada batendo popô no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, eu caí em qualquer papo Então deslizar, deslizar, vem jogando esse botão Prepara, pode par, vai ser só colocado Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, eu caí em qualquer papo Então deslizar, deslizar, vem jogando esse botão Prepara, pode par, vai ser só colocado Obrigado Obrigado